Fala moçada do canal, chegou aqui para mim, lanterna até 50 que eu pedi, que beleza, vamos ver se está tudo ok né, vamos abrir, embalagem que não foi cinta 100% não, vou ver a lei, não tem nada aqui dentro, só isso, embalagem muito fraca na minha opinião né, nossa, a tomada está estragada né, pesada, famosa T50, ela é duas bateria de 18650 mAh, aqui vou colocar nela, alcinha de segurar, aparentemente tudo ok, o anel o-ring dela aqui ó, bem muito firma, parece que é dois, está vendo, aqui ó, tá aí, o zoom dela deve ser, na torcer aqui né, eu acho, nem sei, depois eu vou observar, não sei se ela tem zoom, aqui, fazer um teste para ver se está funcionando, aqui, trocar por um lugar, vermelho, o vídeo intercorte, deixa eu ver se está funcionando, é, ligar não ligou não, ah, ligou, eu tinha chegado até no final, vamos ver como é que ela funciona à noite, parece, tem mesmo, não é uma força, quase a hora que eu tenho aqui, mas, está aí, não é, você não vê nada, e aí, tem, tem,